Eu foda, 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 eu foda Ela foda na 17 Ela foda na 17 Eu foda, eu foda, eu foda foda, foda, foda Joga, 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 joga a perereca em mim Joga, 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 joga É o DJ GFDC E da caixa pro mundo porra E foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Ela foda, eu 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 foda Eu fode, 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 eu fode É o DJ GFDC DJ GFDC da caixa pro mundo porra Da caixa pro mundo porra